Carnival Carnival Caridito Acredito Ser mais florente Dessa truta do rocheiro noตempo E como vá É hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga em esprezo meu Diga em esprezo meu Se onde háelli Thank you Amor Amor Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu A minha alegria cabeçou o mar, e eu estou na passarela Se eu me derrubar, que passei por ti, o maior choro da terra Será que eu serei o dono desta festa? Um rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar O mundo que ele espera, hoje é dia do rio de chorar Bebei o meu samba pra noite enquanto reza Com uma rola meu carrega, o meu pato até eu levar Bebei o meu samba pra noite e santo reza Com uma rola meu carrega, o meu pato até eu levar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mar E como lá é hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu Diga e eu creio meu, se há na medida alguém mais feliz que eu